Trégua entre Israel e Hamas entra no quarto dia. A negociação para prorrogar a trégua nos ataques de Israel à faixa de Gaza está em estágio avançado, declara o governo do Egito. Segundo o país, o acordo que prevê a trégua deve ser estendido por mais dois dias, ou seja, apenas na próxima quarta-feira, dia 29. A prorrogação significa que o Hamas libertará mais reféns, além dos que já havia se comprometido a assaltar pelo acordo original com Israel. O governo do Egito afirma que mais 11 reféns israelenses serão libertados até o final da tarde de hoje. Para saber mais, fique ligado aqui na Liga TV Digital.